Real Esporte, autorizado, Assis, perna esquerda, na casa e a gol é do Real. Agora quem vai pra bola é o camisa 8, Davi Miguel, ele contra Vicente, Vicente contra Davi Miguel, aparentemente perna direita na bola, Vicente concentrado, Davi Miguel também autorizado, partiu, camisa 8, bateu, na casinha, gol, é do Rio Esporte, Davi Miguel, deixa tudo igual, tá 1x1 na disputa de pênalti, vai pra bola agora o camisa 11, João Miguel, ele contra Davi, Davi contra JM. Vai ser autorizado o João Miguel, agora sim, vai na perna esquerda, João Miguel partiu, voltou, tirou, na casa e a gol, é do Real, é dele, JM também foi no pênalti de confiança, o capitão Romão, Romão contra Vicente, Vicente contra Romão, autorizado, vai Romão, perna direita, bateu Vicente! E defendeu Vicente! Coloca o Real na possibilidade! Rota o Matheus com a faca e o queijo na mão, se o Real fizer, vai acabar o Real, tá na semifinal, Matheus contra Davi, Davi contra Matheus, partiu Matheus, perna esquerda, na casa e a gol! O Real está na semifinal da Copa, toque e sai, categoria sub-13!